Sétima Travessa Goiânia, bairro Santo Antônio. A situação para os moradores aqui é bem complicada. Mostra aí, Esdra, a quantidade de lama, a quantidade de água aqui nessa travessa. Os moradores estão indignados com essa situação e pedem, encarecidamente, que a Prefeitura Municipal de Codó e a Secretaria de Infraestrutura responsável pelas ruas e avenidas de Codó possam fazer alguma coisa aqui pelos moradores da Sétima Travessa Goiânia, aqui no bairro Santo Antônio. A gente recebeu algumas fotos, veja só essas fotos aí que estão passando na tela do Fala Codó para você ver a situação de como é que está a porta das residências, das casas de alguns moradores aqui que enviaram essas fotos. Olha só as fotos, está passando aí para vocês verem a situação. E nós viemos aqui comprovar e mostrar ao Poder Público Municipal, à Prefeitura Municipal de Codó, que as pessoas aqui estão ilhadas, sem poder sair de suas residências, devido a toda essa quantidade de água parada aqui na Sétima Travessa Goiânia, aqui no bairro Santo Antônio. A situação é essa, de completo abandono pelo Poder Público Municipal. E a gente pede, mais uma vez, que a Prefeitura Municipal daqui de Codó faça algo pelos moradores, porque para sair de casa está bem complicado. É com as imagens de Esdra Augusto e Marcos Oliveira para o Fala Codó.